Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Universidade do Empreendedor Digital. Aqui nós criamos conteúdo para as pessoas que querem iniciar no mercado digital, seja através de venda de afiliações, eBay, Mercado Livre, Amazon, enfim, toda a gama que o mercado digital promete para que a gente possa iniciar nesse mercado ganhando dinheiro, seja através apenas de uma renda extra ou seja transformando isso numa profissão em tempo integral, você trabalhando a partir da sua própria casa, só com o seu computador, uma conexão com a internet. Bom, o assunto de hoje é um assunto muito legal, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre dropshipping numa forma especial, numa forma em que você não vai ter investimento nenhum, né, puxando produtos, utilizando a Amazon como o teu fornecedor principal, né, para você revender no eBay. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês aqui, eu fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal é sobre a compra de leilões nos Estados Unidos para revenda tanto no Brasil, no Mercado Livre, quanto no eBay, né. Então, há uma questão aí de umas 3, 4 semanas atrás, nós compramos um lote de Samsung Chromebook, dois chegaram aqui no Brasil, eram 10 unidades, então, ó, chegaram aqui os produtos, tá, estou mostrando aqui para vocês, para vocês verem que como a coisa de leilão vale a pena, cada unidade dessa aqui, desse Chromebook aqui, é, custou apenas 30 dólares. Então, é um produto que dá bastante margem, se vocês quiserem dar uma olhada mais a respeito sobre compra e venda de leilões, então, vocês dão uma olhada no vídeo sobre compra e venda de leilões, ele está aqui na descrição, coloquei aqui em cima o link também para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o dropshipping no eBay, com uma ferramenta automatizada para puxar os produtos. Lembre-se que é um trabalho, assim, de garimpo, tá, você tem que buscar os produtos, comparar os preços para ver se você tem uma margem, mas eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem bacana, que ela automatiza o cadastro dos produtos no eBay, já, você só colocando o link da Amazon. E se você ficar até o final do vídeo nos ajudar, né, dar um tempo de visualização legal, eu vou colocar uma lista de todos os sites nos Estados Unidos, ou de grande parte deles, todos, é, famosos, que você pode utilizar essa mesma ferramenta para fazer o dropshipping, tá bom? Então vamos para a tela do computador agora. O primeiro passo, então, pessoal, para vocês começarem a trabalhar com essa integração, tá, nós vamos utilizar essa ferramenta chamada DSM Tool. É uma ferramenta de integração, tá, bem legal de usar, porque ela faz um sistema todo automático, e você vai vir aqui e você vai se cadastrar em Sign Up. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, primeiro, tá, que essa ferramenta, ela tem integração tanto com o eBay quanto com o Shopify. Então você pode usar essa ferramenta para essas duas plataformas, para o teu perfil no eBay ou para a tua loja no Shopify, tá? Aqui ele tem uma porção de suppliers, né, de fornecedores que você pode utilizar, depois eu vou deixar um print no final do vídeo, como eu prometi para vocês. E ela é uma ferramenta, o interessante é que ela é uma ferramenta grátis, tá? Então, o que que acontece? Você pode começar sem custo nenhum e você pode colocar até 25 produtos sem custo nenhum. Então, zero dólares por mês. À medida que você for melhorando, que você for aumentando as tuas vendas, você pode começar a assinar os planos deles, tá? Daí eles têm um plano básico de 20 dólares, que você pode listar até 500 produtos. Um plano business, né, daí já para vendedores maiores até 5 mil produtos. E aí você tem um plano enterprise aqui, que é um plano especial, 400 dólares por mês, que você pode listar quantos produtos quiser. E se você der uma verificada no eBay, você vai ver que existem bastante vendedores que têm muitos mil produtos listados. Então, as pessoas ganham bastante dinheiro com esse formato, tá? Então, para não alongar muito o vídeo, vocês vão se cadastrar. É bem fácil, bem rápido. E agora eu vou pular o vídeo e vou mostrar já a tela com o cadastro pronto para vocês verem a ferramenta. Então, depois que vocês fizeram o cadastro, tá? A tela inicial do DSM Tool é assim. Ela tem aqui um controle, né, do quanto você teve de lucro, as vendas e tal. Mas, basicamente, para vocês saberem como ela funciona, é bem rápido, tá? Você vai nessa... Ela tem alguns templates, até vou mostrar para vocês aqui uns templates bem legais para deixar os anúncios de vocês mais bonitos. Então, você pode selecionar aqui, ó, alguns templates, já que ela já vai puxar para o teu anúncio, tá? Mas funciona assim. Você vai aqui em Rapid Lister, tá? E aqui você tem uma opção de um link. Em qual... Em uma lista aqui, aonde que vai ser publicado, né? O teu anúncio, o teu produto. E aqui tem os fornecedores que são suportados. Então, eu fiz uma pesquisa bem rápida, bem rápida mesmo, para vocês só terem uma ideia. Eu achei aqui uma promoção que está tendo só hoje, desse fliperama aqui, ó. É um fliperama do Street Fighter, que ele é residencial, é aquelas máquinas grandes, antigas que a gente tinha. E a versão preta, tá? Ela está custando hoje. Então, veja, isso aqui é uma promoção relâmpago. É uma opção que eu achei para você fazer uma venda relâmpago. R$187. E aqui no eBay, nós temos ela por desde R$260, R$214, R$242, R$298, R$255, R$317. Então, é um produto que te dá lucro. Não se esqueçam que o eBay, ele cobra 10%, entre 9% e 10% de comissão. E a gente que está no Brasil, mais 6% do Paypal. Então, você vai ter 16% de taxa que você vai ter que tirar aqui do valor final da comissão que você vai vender, para ter uma ideia se o produto é lucrativo ou não, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, copiar e colar o link aqui. Você vai vir aqui, nessa opção do Rapid Lister, vai pegar o link que você copiou da Amazon, vai colar aqui, tá? A minha conta do eBay, ela já está linkada aqui com o DSM Tool, já fiz o login, né? E daí eu vou mandar ele importar. Eu vou escolher aqui um template de Gift Shop, tá? E vou mandar importar aqui o produto. Então, ó, aqui estão os detalhes básicos, né? Ele está me dando aqui qual que é o meu lucro aproximado sobre esse produto, né? Aqui você pode colocar 20%, você pode diminuir, aumentar. E lembrando que esse produto aqui, se ele for Prime, tá? Que é o sistema de envio em dois dias da Amazon que você tem que assinar, então ele vai de frete grátis e ele chega em dois dias, você não precisa se preocupar com o custo do frete. E daí eu vou vir aqui, já selecionei aqui, ó. Ele vai importar as imagens, ele vai importar todas as especificações, aqui, ó. O peso, as medidas, as variações, ele vai colocar tudo do anúncio exatamente como está lá na Amazon. E daí você vai mandar ele publicar. Então, ó, deu um erro aqui, né? Eu tenho que completar a edição, então eu vou completar e eu já mostro pra vocês. Bom, então ele só tinha me pedido ali pra fazer uma alteração de categoria, né? Eu já fiz a alteração. Desmarquei as outras opções, porque a que tá em promoção é a do Street Fighter. Coloquei aqui três unidades, mas se você quiser você pode colocar mais. É que às vezes você pode colocar muito, de repente você vende muito, chega lá no fornecedor, não tem a quantidade, né? Acabou o estoque e você acaba tendo que cancelar as tuas vendas. Mas isso não é muito bom pra tua reputação como vendedor. Tá? Então, olha aqui, ó. Validou, né? Agora a gente vai continuar pra publicar. Ele tá verificando a submissão. Pronto. Tá feita aqui a minha listagem, tá? Agora nós vamos ver no eBay como é que ficou esse meu anúncio. Ó que legal. Tá aqui o anúncio feito, tá? 277 dólares. Ele tá custando na Amazon 187, né? Perdão. Então esse aqui ficou o meu anúncio. Ó, já com todas as fotos colocadas eu não precisei fazer nada. Toda a especificação aqui. Com um template bem bacana de loja de gift, tá? Com todas as especificações. Então basicamente é assim que funciona. Daí a gente volta aqui no nosso... No nosso... Dashboard aqui principal, tá? Então aqui você vai monitorar as tuas vendas, tá? Eu recomendo que se você for usar a Amazon, você pague o planinho Prime de entregas, né? De envios. Porque vale muito a pena. Ele custa só 12,99 dólares por mês. Ou se você pagar anuidade, ele tem um desconto que custa 119. O envio é super rápido. A partir do momento que você fez a venda, você vai lá na Amazon, compra o produto, tá? Coloca o nome e o endereço do... No envio o nome e o endereço do teu cliente. Tá feita a venda, entrega em até 48 horas pelo Amazon Prime. Eu vou mostrar pra vocês agora a tela com os fornecedores que são suportados pelo DSM Tool. E aí você pode listar milhões de produtos na tua loja, no eBay, sem você gastar um dólar, sem você ter estoques gigantescos e começar a ganhar dinheiro a partir de hoje, já fazendo dropshipping no eBay, através da Amazon e desses outros todos fornecedores que eu vou mostrar pra vocês. E mais uma função interessante que eu havia me esquecido de mencionar, pessoal, é que você ainda tem a extensão do DSM pro Chrome, tá? Quando você instala essa extensão, ela vai aparecer aqui em cima. Então olha que legal, quando você vai no produto que você quer fazer a cópia do link, daí em vez de você precisar copiar o link aqui em cima e fazer manualmente, quando você instala a extensão, já vai abrir aqui no próprio site da Amazon, ou do fornecedor que você escolher, essa opção aqui, clicar listing DSM. E daí ele já automaticamente, ele já te joga lá pro sistema, clicando aqui, tá? Então você também tem mais essa ferramenta, que é a extensão do Google Chrome. Ó, então conforme prometido, pessoal, aqui tá a lista dos fornecedores que você pode usar com a DSM Tool, tá? Pode ver que nós temos sites chineses também, o próprio AliExpress, Banggood, China Brands, The Edge Gate. Mas eu sugiro que vocês utilizem sites americanos pra facilitar e agilizar a logística, tá? Amazon, Walmart, Costco, Target, Sears, Kmart, que é mercado, Bed Bath & Beyond, o próprio Best Buy, que é uma excelente loja, essa B&H, que é uma loja de eletrônicos que fica em Nova York. Tá? Utilizem esses fornecedores pela questão da agilidade logística. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas opções, alguns links de produtos que vocês podem iniciar aí, já listar na tua loja do eBay, pra você já começar a fazer as tuas vendas, tá? Essa New Egg também é uma loja excelente de informática, se vocês precisarem. Espero que vocês aproveitem bastante essas informações aqui. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, eu peço, por favor, que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, pra receber todos os avisos dos conteúdos que nós criamos e postamos todas as segundas e quintas-feiras. Eu espero que você que trabalha com dropshipping, essa ferramenta seja muito útil, porque é uma forma muito fácil de trabalhar, muito legal. Lembrando que não se esqueçam que se vocês forem trabalhar com a Amazon, é interessante utilizar o plano de entrega, o Prime, que você paga uma anuidade, né? Como eu citei ali no vídeo, e a Amazon entrega isso em até dois dias pra você lá no teu cliente do eBay. Então é uma forma bem bacana, porque às vezes o teu cliente, ele espera um tempo maior de logística entre a compra e o recebimento, ele acaba recebendo mais rápido. Isso acaba sendo positivo pra você receber um bom feedback, como vendendo o Eudor no eBay. Tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.